Fala rapaziada, tudo certo com vocês? E a gente vai falar nesse vídeo sobre uma posição, sobre duas posições, uma de cada lado, mas que eu considero ser uma das mais importantes nesse novo Atlético, que a partir de agora a tendência é que jogue com três zagueiros, por tudo que o Fábio Carelli falou na coletiva depois do jogo contra o América, contra o América já joga com três zagueiros, então a gente vai discutir, o Atlético vai ter laterais, o Atlético vai ter alas, o Atlético vai ter pontas, como vai ser esse funcionamento dos jogadores de lado? E quem devem ser esses jogadores? Quais jogadores precisam ser os escolhidos? Pelo menos os meus favoritos. Vamos embora? Show de bola. Vou botar aqui no campinho uma formação mais ou menos assim, a gente pode até trazer o Abner para baixo, o Canave para baixo, desce aqui para o Coelho de Cuterãs, mais ou menos assim, um Atlético que eu considero ideal com o esquema de três zagueiros. Vocês vão olhar nessa formação e vai parecer muito óbvio. Ah, Thiago, não precisa nem falar muito, o Atlético joga com dois laterais, o Abner, o Canave e, enfim, é isso, tá ligado? Mas não, a gente precisa entender que dentro de um jogo a gente vai ter um momento lateral, a gente vai ter um momento ponto e a gente vai ter um momento alto. Então vem comigo, vai até o final desse vídeo que é muito importante, sabe? Mandar um salve para todos os patrocinadores aqui do canal que estão aqui do lado e lembrando que é sempre muito importante você ajudar o canal. Comentando nos vídeos, comenta aí se você gostou dessa mudança de esquema, para você, quem deve ser o ala pelo lado direito, o ala pelo lado esquerdo. Então, chegamos. Seguinte, na fase defensiva não tem muito segredo, tá ligado? Na fase defensiva a gente vai ter as laterais. Ah, Thiago, qual a diferença de pontas, alas e laterais? Uma das grandes diferenças foi essa, foi onde esse jogador de lado de campo começou a atuar. Quando a gente começou a ter jogadores mais próximos da zaga compondo essa linha defensiva, aí sim eles foram chamados de laterais, porque os mais experientes vão até lembrar, tinha um zagueiro central, não tinha? Não tinha o quarto zagueiro? Aí você tinha os laterais dessa linha defensiva. Então, neste momento, quando você tiver uma linha de cinco, protegendo bem o Bentão ali, você vai ter laterais. Ah, Thiago, quem devem ser esses laterais? Aí eu não acho que exista muita dúvida, sabe? Abner pelo lado esquerdo é um garoto extremamente talentoso, sai muito bem com a bola, protege muito bem aquele lado. Ah, Thiago, mas o Abner é contra o Galo. Erros vão acontecer, sabe? Mas acho que o Abner controla muito bem essa zona. E no lado direito, a gente poderia botar o Orejuela aqui, sabe? Avançar um pouquinho o Canobio, tirar o Terange do time, por exemplo. Sabe? Poderia ser uma formação. Você pode fazer isso aqui. Mas não acho que vai ser o que vai acontecer. Então, acho que o Orejuela, ele acaba saindo do time. O Orejuela que por algum momento acreditava que poderia ser até o terceiro zagueiro, mas acho que o Orejuela sai do time. O Canobio, pelo pulmão que tem, pela força que tem, por tudo que o Canobio eu represento dentro do time, ele vai ser esse cara que ataca, defende, pressiona, protege, sabe? O Abner vai ter um funcionamento um pouquinho diferente. Então, a gente tá falando da fase defensiva. A gente tem que sempre ter na nossa cabeça que o futebol, ele tem três fases. Fase de defesa, fase de construção, fase de ataque. Tem jogo com bola, jogo sem bola. Então, existe uma grande diferença. Acho que a pergunta que tem que ser feita agora é, Abner e Canobio dão conta de ser laterais? Eu acho que não. Sabe? E é um Atlético, eu acho que ele precisa melhorar na bola aérea, não só na entrada da área, mas também nessa proteção do cruzamento, nesse mapeamento de não deixar o cara do cruzamento livre. Mas eu acho que o Abner e Canobio, nesse quesito, eles vão super bem. Sabe? Lembrando, laterais de característica extremamente diferente. Canobio, nesse sentido aqui, tá sendo bem improvisado. Como eu acho que o Atlético vai atacar? Aí vem outra história, tá ligado? Eu acho que o Atlético vai atacar num 3-1-4-2. Então, uma dupla de ataque aqui, eu gostaria que fosse o Vitinho Terence, mas não acredito que vai ser o Vitinho. O Quaidio bem aberto por um lado e um Canobio muito aberto pelo outro. Aí a gente já começa a falar diferente. Aí a gente já começa a falar de alas, tá ligado? Importante. Porque esses caras vão ser os caras que vão alargar a defesa adversária, vão dar amplitude pelos lados. Aí você tem o Matheus Felipe por aqui, o Bryan dá um auxílio por dentro, o Abner dá um auxílio por dentro aqui. Sabe? O Terence vem um pouquinho mais pra dentro, deixa o Vitinho por aqui. Então faz essa formação. Aí o Fasson sobe um pouquinho aqui, o Matheus Felipe sobe um pouquinho aqui, o Matheus aqui, o Pedro sobe um pouquinho aqui. Beleza. Esse é mais ou menos o Atlético atacando. Então tudo que a gente tinha na cabeça de ala lateral, na fase defensiva, mudou. Sabe? Porque o cara responsável por esse corredor aqui, vou até sinalizar esse corredor de fora pra vocês, ele vai mudar no lado esquerdo. No lado direito continua sendo o Canobio, porque ele tem pulmão, tem característica pra dominar esse corredor aqui. Sabe? Mas mesmo assim, o Canobio levou o jogo até o fundo. Perdeu a bola, ele vai ter o Matheus Felipe recompondo aqui e vai virar um lateral por algum momento, porque você tem esse retorno aqui. Sabe? Você faz a compensação com a movimentação dos seus jogadores. Futebol não é um jogo estático, é sempre muito importante lembrar isso. Sabe? Então o Canobio continua como o ala, então o Canobio sim, vai ser um lateral no momento defensivo e um ala. O Abner, que é uma peça muito importante do time. Eu, eu faria o seguinte, eu tiraria o Abner desse momento lateral, traria pra dentro pra construir jogo. Um cara que tem uma capacidade de diálogo muito alta. Mas ele pode até pensar no seguinte. Traz o Abner nessa saída de três e o Fasson vira, sei lá, um... Traz o Marlos pra cá, sei lá, e bota uma dupla de ataque. Pode ser. O Abner pode ser tanto esse cara da saída de bola quanto esse cara desse jogo por dentro. Onde eu prefiro, onde eu gosto mais, sabe? Então o Abner numa fase defensiva vira lateral e numa fase ofensiva vira um meia. Vira uma espécie de um segundo volante ali, o terceiro homem de meio campo, que é um cara capaz de explorar esse corredor, mas é um cara que tem um refinamento no passe, que eu gosto bastante, sabe? É um cara que se aproxima ali do Terence, se aproxima ali do... Até mesmo do Lucas Fasson fazendo uma saída de bola, sabe? Então, essa movimentação eu acho muito interessante. E você tem o ala com outro jogador, sabe? Você tem uma diferença. Um cara que estaria marcando nessa segunda linha, linha, que seria naturalmente o Coelho, que é um ponta defendendo, né? Já que ele marca na segunda linha, mais próximo do jogador de ataque, ele vira esse ala. Porque ele é o cara responsável por esse corredor externo no lado ao contrário. Algo que, por exemplo, não acho que o Vitinho consiga fazer. Não acho que o Vitinho tenha capacidade física pra ficar indo e voltando. O Coelho já mostrou contra o América, achei até interessante em alguns aspectos a atuação do Coelho, que ele pode ser esse cara, sabe? Então, não adianta a gente forçar uma barra numa situação de um cara que também não tenha pulmão pra isso, como é o caso do Vitinho. Vitinho, pra mim, é um jogador que fica muito mais próximo do gol, buscando uma condição de finalização pra, sim, ele aproveitar e até mesmo aumentar esse aproveitamento patético do Atlético nos últimos jogos, que vem tendo muita dificuldade, sabe? Mas olha como o esquema de três zagueiros, ele muda conforme as fases do jogo vai mudando. Porque em algum momento, o lateral mais... o lateral ala, enfim, desses três jogadores, o lateral mais importante defensivamente pode ser o Canob, quando estiverem atacando pelo lado direito, ou pode ser o Abner, quando estiverem atacando pelo lado esquerdo. Mas no momento de construção, talvez o cara mais importante seja o Abner, que é o cara que tem um refinamento no passe, pode vir por dentro, ficar ativando o coelho. Sabe, na fase ofensiva, você pode ter Canob e coelho super agudos. Você pode, inclusive, ter uma dobradinha muito forte por aqui. Você pode, por exemplo, recuar o Brian, trazer o Terence pra flutuar mais nesse lado direito, pra ter um diálogo melhor com o Canob, sabe? Então você cria uma dobradinha aqui, você cria uma dobradinha aqui com... Ah, não deu pra fazer, vou subir um pouquinho aqui. Você cria uma dobradinha aqui, sabe? Então você pode ter o Coelho explorando a profundidade e o Abner fazendo esse lançamento pro outro lado atacar. Tá ligado? A gente pode ter... Ai, deixa eu trazer o Canob pra... Pro outro lado atacar, aqui é a mesma coisa. O Terence ativando o Coelho e o outro lado ataca. Era uma característica muito forte da Atalanta, do Gasperini. Os jogadores de lado de campo, os alas, nesse caso, o Coelho e o Canob, eles estarem a todo momento entrando na área, eles todo momento atacando o espaço, sabe? Então eu acho que é uma referência legal de ser levada em consideração, assim. Então o que eu falo pra vocês, rapaziada, é... Existem jogadores de peça-chave no time? Eu acho que o Abner é uma peça-chave no time, sabe? Não acho que exista um jogador do nível e da característica do Abner no elenco pra pensar numa saída do Abner. Não acho que o Orejuela estava trágico, assim como estão falando. A gente tem até um bom número de zagueiros, uma qualidade legal de zagueiros. Senão a gente poderia até mesmo pensar num Orejuela com um zagueiro pelo lado direito, que ele não vem comprometendo defensivamente, sabe? Mas acho que o Canob é esse cara do corredor pelo lado direito, por toda a intensidade do jogo dele, por todo o pulmão que ele apresenta pro time. E no lado esquerdo a gente pode fazer essa dobradinha muito interessante de Abner e Coelho, sabe? Coelho é um cara que atua tão bem por dentro, tão bem por fora, a gente pode verter aquilo que a gente botou, tá? Coelho vindo mais por dentro numa entrelinha e deixando o corredor todo pro Abner. O Abner, sim, tem pulmão pra dominar o corredor todo. Mas eu prefiro o Coelho sendo ativado nesse um contra um. Aí você pode ir. Aí você pode ter milhões de variações de jogada. Você pode ter, por exemplo, isso aqui, ó. O Coelho vindo pra dentro pra buscar uma finalização e o Abner passando nas costas dele, dando opção, confundindo marcação, sabe? Aí os mecanismos ofensivos, tanto pela direita quanto pela esquerda, eles precisam ser treinados, eles precisam ser trabalhados. Mas o material humano, a qualidade, ela tá ali, sabe? Óbvio que o Atlético precisa melhorar uma série de fatores no jogo dele, precisa melhorar um pouco essa rotação de bola, acelerar um pouquinho mais o jogo. Então, até por isso eu penso o Abner vindo um pouquinho mais pra dentro, já que esse cara que tem um passe muito bom, sabe? Acredito que o Atlético possa ser um time que tenha um vigor físico na hora de pressionar também. A gente tava falando numa linha de frente de Coelho, de Canóbio, de Abner, de Brian, de Matheus, de Terence. Então, um time que, puta, perdeu a bola, sufoca. Aproveita que tem uma linha defensiva já com três jogadores ali, uma linha defensiva que você pode contar até mesmo pra defender profundidade, que é uma linha defensiva que corre pra trás até positivamente assim, e apostar nessa pressão pós-perda como uma característica do time. Mas isso vai ser um trabalhinho de formiguinha também do Carilli incentivar o ritmo mais alto de jogo, até porque o jogador estava acostumado com outro ritmo, com outro funcionamento desse sistema, né, rapaziada? Mas é isso. Espero que tenham gostado e comenta aí qual lateral ou ala ou ponta tem que ser no lado direito, mesma coisa no lado esquerdo. Forte abraço. É nós. Estamos juntos. Obrigado pela moral de sempre. Valeu.